As aulas acabaram, mas seu filho continua na escola, brincando, aprendendo e correndo pra lá e pra cá. Que tal? Essa é a proposta do programa Recreio nas Férias, realizado durante o mês de julho em Itapevi. Nele, mais de 4 mil crianças participam de diversas atividades em escolas da rede municipal. Monitoradas por educadores, elas estão tendo oficinas, capoeira, teatro, jogos de tabuleiro e dança, dentre outras atividades. Inédito em Itapevi, o Recreio nas Férias está sendo testado em 6 escolas municipais. Em 2018, a Prefeitura irá expandir o programa para diversas novas unidades. É mais diversão, cultura e lazer para as crianças. É mais tranquilidade pra você.